Música As pesquisas indicam que na classe média o Bolsonaro tem 50% das intenções de voto Esse eleitor que era o eleitor do PSDB, que votava no Partido Social Democracia Se radicalizou e está agora apoiando o Bolsonaro E não pelas ideias do Bolsonaro, não pelo programa de governo do Bolsonaro Mas sim por uma aversão comum à esquerda, ao PT, ao estatismo Nós colocamos no telefone à disposição as denúncias de mensagens do Bolsonaro no WhatsApp Nós dissemos, nós vamos manter a linha propositiva Mas agora chegou o momento de nos defendermos nessa reta final Porque é muito grave o que está acontecendo no WhatsApp A gente está recebendo a estimativa de que milhões de mensagens foram disparadas com conteúdos ofensivos Abaixo! Agáchense!